E olha, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, premiou estudantes com iniciativas de honestidade em escolas do Estado. Essa é a quarta edição do prêmio, que tem como objetivo incentivar ações com dignidade e integridade. Despertar nos alunos a ética, a integridade e o respeito, tanto no âmbito escolar como familiar e social, são alguns dos objetivos do prêmio Honestidade nas Escolas, que chega em sua quarta edição. Os troféus e certificados foram entregues aos 15 alunos vencedores. O ato de entrega aconteceu na Casa da Agronômica, em Florianópolis, com a presença do governador Carlos Moisés. Vejo que esse movimento das crianças, o envolvimento dos pais também, apoiando nesse trabalho, vai trazendo a transformação social. A gente costuma dizer que é a educação que vai transformar as pessoas e vai transformar a sociedade. E não são as outras profissões, é exatamente a educação, são os professores. Então, tenho convicção de que esse é um prêmio que deve continuar acontecendo, independentemente. Não é um prêmio de governo, em si um prêmio de Estado, e que combina com o Estado de Santa Catarina, com uma forma eficiente, com a máquina pública avança e vem melhorando a cada dia. A gente não pode pular fila na hora do lanche. Eu estou muito feliz de estar na Casa do Governador. O meu desenho, eu tive a ideia de desenhar várias pessoas juntas, para mostrar os diferentes tipos de raça de pessoas, e mostrar que todo mundo pode fazer um mundo melhor e ficar junto. Estar aqui hoje é uma honra e fico muito feliz e muito grata. A gente tem que ajudar os outros de alguma maneira. Esse prêmio contribui muito para movimentar no âmbito das escolas, em especial junto às crianças do primeiro ao quinto ano, a importância, a valorização da honestidade, da integridade, de um conjunto de valores que vão ao encontro das necessidades da sociedade e que fazem parte do desenvolvimento integral de cada criança. Quando eu cheguei lá na escola, coloquei para eles, eles ficaram todos empolgados, sabe? E aparecendo muitas ideias. Ai, foi maravilhoso. Então, a gente tem muito orgulho, sabe? De participar desse prêmio. Tanto para nós, muito mais para o aluno, né? Que ele vai se incentivar, querer cada vez fazer mais. O programa é o programa Onestidade nas Escolas, e esse ano a gente está trabalhando o tema da tolerância. Para as crianças entenderem, a partir de desenhos, de atividades lúdicas, a importância da honestidade e da tolerância. Ou seja, de respeitar o coleguinha, respeitar a opinião do outro, de entender que cada um tem suas características, suas diferenças. E a partir daí a gente poder trabalhar com os jovens, princípios e valores importantes para a nossa sociedade.